Música Te saudamos, ó alto alegre, com bravura e fervor Por estas terras tão férteis, te exaltamos com amor Como é lindo o teu sol, sobre a mata iluminar Este alto tão bonito, como zóia a brilhar Alto alegre, alto alegre, braços abertos a esperar A força dos imigrantes, por esta terra a lutar Com ternura imensurável, vamos se enaltecer Esta terra quer de todos, venha, pois, aqui viver Música Faço de ti, meu aconchego, como é bom te exaltar Os lagos, caixoeiras, são as águas a te banhar Teu lavrado e tua fauna, representam o teu labor Da cultura e da criança, já demonstra o teu valor Alto alegre, alto alegre, braços abertos a esperar A força dos imigrantes, por esta terra a lutar Com ternura imensurável, vamos se enaltecer Essa terra quer de todos, venha, pois, aqui viver